Por que vocês estão tão... chateados? Senta aí que vamos te dizer. Ok. Fushiguro. O banco tava com algo suspeito desenhado. Meus queridos alunos querendo sair comigo! Que fofuchus! Obrigado, sensei. Vê se nos leva mesmo. Você vê o Gojô entrando no modo criativo. Hora do banho! Pipirralho! Você tá fedendo! Hora do banho! Vamo lá! Não complica! HORA DO BANHO! Filhote de babá! Finalmente é o dia! Toma! É a sua vez de cuidar dele! Mamãe! Que tadorizinho! Ué... Por que ele não fica assim comigo? Porque ele parece mal. E então eu mudei os dedos dele? Isso não é nem um pouco legal. Ah, mas ele mereceu, vai! Cuidado com estranhos! Tipo assim? Sim, viu? É muito fácil! Megumi! Você e seu novo amigo gostariam de comer alguns doces? Lembre-se! Nunca aceite doces de estranhos! Essas pessoas são perigosas! Principalmente de um cara de cabelo branco e olhos vendados! Tarado! Nanami! Corre fujigurão! Tarado! Humilhado na minha própria casa! Eba! Seu puxa! Tá porra! Quase fui de base, mas tanquei! Sacana, Tancou! Mas perdeu o braço da bronha! Já a Gojão tá com cara de quem vai me acertar sem dó! Mas tu tá te esperando, hein? Ei, Sacana! Você foi dormir fora de casa hoje? Não! Por quê? E esse colchão aqui? Vai se fuder! Puta que pariu! Eu não queria admitir mais droga! Tô sendo soldado! Mas é muito burro mesmo, hein? Me diga na expansão do pai! Só tô vendo uma expansão de hiperma ali de palácia! Agora me fala aí, meu nobre! Quem é o bucho agora, hein? Eita porra! Senhoras e senhores! Eu me caguei! Tentem o corte da minha peixeirinha! Hehehehe! Corre, Barry! Corre! Corre, meu filho! É, Gojo! Começa no bucha, hein? Melhor do que ser curto! É, Gojão! Um dia do bucha e outro do solador! Droga! Eu tô sendo soldado! E preciso pensar em algo! Já sei! Mano, tu é gay? Eu não, tu que deixo! Puta que pariu! Nossa da manga! Puta que pariu! Eu vou virar o cosplay de Power! Como teria madeira ou terra! Eu quase morri, seu desgraçado! Uma vez bucha, sempre bucha, hein, sacana! Quem mora em Chilambuco é o quê? Chilambuco é esse! Em buraco de paca! Tá tu caminho adentro? Já paga a força do caminho atrás? E aí, sacana! Lembra daquele cano que tu quebrou? O cano! Não foi mais de um então, né? Hehehehe! Detrás de ti, meu filho! Hein? Vamos contar essas três, beleza? Surubi, Gozu, decidi fazer uma disputa de faroeste! Beleza! Vamos começar! Vamos começar! Três! Mas cadê um e um dois, desgraçado? Tô mal aí, Gozu! Falta umas audiografinhas! He! Tinha dois cachorros! Patty é Patty! Patty morreu! Quem sobrou? O Mário? Aquele que me comeu atrás da Mário! Não perde! Hehehehe! Hehehehe! Expansão de domínio, meu nobre! Ah, não, obrigado! Pode dobrar e passar pro próximo! Eita porra! Puta que pariu! Esse sacana é muito mais diferencial do que eu esperava! E Gozu! Tô com uma dúvida aqui! Toda noite a minha navada vai fazer academia e só volta de manhã! Tu acha que isso é normal? Confiando! É, pô! Ela tá só cuidando da saúde! Pode parar de colocar isso na cabeça! Hehehehe! Eu preciso dos seis olhos pra ver que ele tá sendo deschifrado! Hehehehe! Se liga no meu cáspedinho! Koko! Ei! Seri! Kaku! Fica parado! Como é que eu vou te solar desse jeito? Heron! Parkour! Se liga, sacana! A sua mãe é tão gorda que ela mandou o Nudson Torres! Mãe, olha! Olha! E a sua mãe que é tão gorda que ela fica em dois muitos horários! A sua mãe é tão velha que quando ela tava na escola não existia nem aulas de história! A sua mãe é tão feia que ela transformou a medusa em pedra! A sua mãe é tão feia que quando entra no banco eles desligam as câmeras de vigilância! Merda! Não tem jeito! Tá na hora do hack! Põe Malgo! Já o maço tá no jogo é pra usar! Hehehehe! É hora de solar gozo! Bola! Direita! Bola! Direita! Esquerda! Quadrado! X! E... Acho que é pra cima esse símbolo aqui! Pra cima! Ai não vale né pai! Eu ia assistir muito o anime! Tu vai demorar uns 20 episódios só pra evocar essa porra! TÁ QUE PARA! IMAXAMADIDA! 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 TÉCNICA SECRETA JUJUTSU! DENTRO DO CUIGRETA! TODO PIC DO CANGURU! FODA-SE! TOME SEU PROSCHO! SEU PINTO PEQUINTO! AAAAAH! KOROI! Gozo sensei nunca tem piedade! Nem mesmo o Sakana merece ser tão humilhado! Ai meu coração! Precoce! Sem amigos! Sem namorado! Seu PC não roda nem o cooler! O que foi tão bom que começou sendo hoje! É que eu vou chorar! Olha lá! O Sakana Júnior vai chorar! Tome seu bucha! AAAAAH! Tome de novo bucha! Só pressa apanhando! Calma aí! Calma aí meu nobre! Não vou invocar nada não porra! Imagina pela música do Roblox! Ei Sakana! O que é isso do seu rosto? Ah tá falando isso aqui? É que eu vim de ônibus e eu tava lá do sol sabe? Ei! Oi meu chapa! Fiquei sabendo que tu sacaneou meu colega Sakana! Porra peraí! E aí Tomei! Tem que ter uma Merdo! Tomei! 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 E aí